A CIDADE NO BRASIL Você está me olhando a casa branca lá abaixo, a casa branca, a minha mais abaixo um pouco. Ah, onde tem esta grande, grande, grande? Não, não, lá, lá, a casa branca lá fora. Ah, esta pequenininha! Sim, sim. A minha mais abaixo um pouco. A CIDADE NO BRASIL Fare video é dificilíssimo, soprattutto se non spingi rec. A CIDADE NO BRASIL O meu pequeno consiglio, per te que vuoi iniziare a fare video, mas não tem ideia da que lado cominciare, é que de compartilhar suas histórias, histórias reales que te são successe na vida de todos os dias, histórias, coisas que não são andadas para o certo, sorprese inattese, coisas fantásticas que mai te saresti esperado, que são successe na tua vida. Para poder lembrar, a coisa melhor é sempre portarmos um fogo de carta, uma penha, e cada vez que acontece algo particular, e na vida de todos nós, sempre sucederam coisas interessantes. Porta preso este fogo e segnali apena succede algo, que foi, que foi, que foi, que foi, e que foi, porque te foi colpido esta história. É importante que tu facas no momento que esta coisa é apenas sucedida, e não esperar de voltar a casa para segná-lo, porque te lo será já dimenticado. Então, coi o momento, segnalo, e depois quando acende a telecamera allenati a raccontar estas pequenas histórias de 2, 3, 4, 5 minutos, aggiungendo, in fondo, que é a tua morale, que cosa hai imparado da esta história, cosa hai scoperto. Questo, secondo me, é um ótimo modo para iniciar a fazer vídeo, condividendo algo útil com os outros, sem metter-se em catedra, sem dover apparir como saputi, insegna-ti, ser troppo formais ou acadêmicos, mas scendendo, a nível de todos os outros, e, assim como se faz com um amigo ou uma amiga, a dividir algo de personale que ci ha tocado. Prova! SPINGI REC! 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 SPINGI REC!